Música James, vamos lá campeão, você não quer se atrasar no primeiro dia de aula né? Tô indo Fez a leitura das férias? Não, oi Eliane, oi Percy, como foi o verão de vocês? James, você não vai acreditar, o meu verão foi incrível, tava cheio de aventuras e coisas empolgantes Deixa eu começar do começo Lá vamos nós A minha família e eu fizemos uma viagem de carro épica, dirigimos por milhas e milhas, explorando diferentes estados e cidades Até descobrimos essa sorveteria escondida incrível, você não vai acreditar nos sabores que eles tinham Eu experimentei de chocolate duplo e até redemoinho de arco-íris Nossa, isso parece legal Eliane, eu nunca fui em nenhum lugar tão interessante neste verão, mas eu ganhei uma nova... Espera, eu não terminei Então nós fizemos uma viagem de acampamento nas montanhas, tinha ar fresco, vista panorâmica e uma fogueira, era como estar num sonho Bom, até os mosquitos me atacarem como um bando de ninjas minúsculos, eu devo ter usado litros de repelente só pra afastá-los Existe alguma chance desse romance acabar e a gente ir embora? Daí a gente chegou na praia mais tarde e eu construí um castelo de areia colossal, era como uma arquiteta, moldando cuidadosamente cada torre e cada fosso Mas adivinha, uma gaivota mergulhou e derrubou tudo Uh, finalmente, é o fim E aí? Não, chega Eliane, pelo amor de Deus já ouviu essa história umas 20 vezes só hoje E nem são 9 da manhã ainda E você, James, novidade? Bem, é... Você ganhou uma mochila do Homem-Aranha Ela é realmente muito legal, cara Valeu, é muito melhor que o meu antigo Jamesport Além disso, olha aqui que legal Rola ela sim E é legal, né? É edição limitada Só tem 500 delas na Califórnia Sem chance, eu nunca vi um desse antes É como se fosse algo do futuro Ih, eu ganhei a lancheira combinando Nossa A Richelle sempre tem as coisas mais legais A mochila dela é uma obra-prima Um equilíbrio perfeito entre moda e funcionalidade Droga, eu travei na 3 Alguém tem uma calculadora pra me emprestar? Desculpa, eu não tenho Eu faço Vocês se lembram daquele velho iPhone 4 de baixa qualidade que eu tive no ano passado? Bom, agora eu tenho o 14 Ele tem um processador super rápido e a tela é muito legal E a qualidade da câmera é incrível Eu não sabia que alguém na nossa escola tinha um iPhone 14 Não consigo acreditar que seus pais te deram Sim, claro Sempre que vocês precisarem, vocês podem usá-lo Oh, James Você comprou o iPhone 14 Isso é bem fofo e tal, mas não é nada comparado ao meu 15 Fala sério É o 15? Ele não foi lançado uma semana atrás? Saiu ontem Como conseguiu tão rápido? Vamos dizer que eu tenho os meus métodos É o que tem de melhor e mais recente Com tudo que é de legal É muito melhor que o 14 Será que eu posso... Vá em frente Valeu Eu não acredito que eu tô segurando o iPhone 15 Eu posso vir? Daqui a pouco Bem, sobrevivemos nosso primeiro dia Sobrevivemos? Foi muito mais do que isso Meu primeiro dia foi incrível A energia, as pessoas, os professores Ah, não, não Nos poupe, por favor Eu só tô dizendo, Pierce Que hoje... Não, 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 não Ah, chiclete É isso que ela ganha por falar tanto Ei, eu nem vi seus sapatos Quando você comprou? Você gostou deles? Eles são novos Eu disse pro meu pai que não posso usar aqueles sapatos do ano passado, sabe? Hum Eliane, você viu os novos sapatos dele? Eu não vi Ah, eles são bem legais Obrigado Ei, você pisou no meu sapato novinho Ai, foi mal Não que isso importe, mas quanto eles custam mesmo? Cerca de 90 dólares? Nada comparado aos meus novos, Jordan Você tem um par de Jordans novo Como eu nunca vi isso antes? Caramba, seus tênis são incríveis Eu pensei que os do James eram legais Mas aí eu vi os seus e uau James Vejo vocês amanhã Valeu, cara Tchau, James Desculpa de novo ter pisado no seu tênis Pelo menos não são tão caros quanto os meus E aí, campeão Como é que foi o seu... Tá tudo bem? Vamos embora James O que que tá acontecendo, filho? Hum? Fala comigo Eu achei que eu tinha as coisas mais legais Eu fiquei muito animado pra mostrar pra todo mundo da escola Especialmente depois do ano passado O que aconteceu? Ah, desculpa E essa bolsa aí? Olhe para os sapatos dele Você não se lembra? Todo mundo tava zombando de mim o tempo todo Bom, eu ainda acho que você não devia deixar ninguém te fazer se sentir mal pelas coisas que você tem Mas mesmo assim, não foi por isso que eu te comprei coisas novas? O que que aconteceu? Você tava tão animado hoje de manhã Eu estava Até ver o que a Richelle tinha Ela tem uma mochila bem mais bacana Os sapatos E também o iPhone 15 que ela tem Se eu também tivesse, eu ficaria feliz Filho Por acaso já ouviu a frase A comparação é a ladra da felicidade? Não Eu nem sei o que isso significa Tá bom Como é que eu te explico isso? Significa... Quer saber? Eu vou te mostrar Prontinho Isso é sério Mas você nunca me deixa comer doces Sem problema Eu vou abrir uma exceção dessa vez E aí, tá feliz agora que tem uma barra de chocolate? Sim Obrigado, pai Espera Por que o seu é bem maior do que o meu? O meu é normal, pequeno Ué? E que diferença isso faz? Você ainda não tem uma barra de chocolate? E disse que estava feliz É, é que... Isso foi antes de eu ver o que você tinha Agora eu tô querendo o seu, pai É exatamente isso que eu estou tentando te mostrar Quando você baseia a sua felicidade no que você tem Ficará perfeitamente feliz Mas... Se você baseia a sua felicidade no que eu tenho Você sempre ficará infeliz Isso não é verdade Eu ficaria mais feliz se tivesse a sua barra de chocolate É mesmo? Vamos ver Pronto Agora eu tô bem O quê? Eu não tô entendendo Eu não entendi por que você não me ofereceu esses aí Eu teria escolhido um desses Mas... Mas... Mas que diferença faz? Você disse que ficaria feliz se tivesse a minha barra É isso que eu quero dizer com a comparação é a ladra da felicidade Você podia ser perfeitamente feliz com o que você tem Mas a partir do momento que você começa a se comparar com os outros Você deixa o que eles têm roubarem a sua felicidade E não importa se é uma barra de chocolate, um sapato, uma mochila nova ou um iPhone Eu te garanto Esse ciclo não acaba A não ser Que pare de comparar E passe a apreciar Faz sentido? Faz sentido agora Eu tô tão orgulhoso, filho Agora Pode escolher o chocolate que você quiser Eu vou querer o primeiro que você me deu Adivinha? Ontem eu vi a Joaninha mais fofa do mundo no meu quintal Ela era do tamanho de um alfinete E as suas pintas eram adoráveis Você quer vê-la? Ah Ei, pessoal Oi, James Ah, obrigado, Deus Finalmente você voltou ao normal O que aconteceu com as suas coisas novas? Mas eu ainda tenho tudo Eu acabei de perceber que o que eu tinha antes já era incrível Ai, você tem muita sorte de ter uma pizza Muito melhor do que essa droga de lanche de cafeteria Vocês podem ficar com algum se quiserem São sobras, mas ainda são muito boas É sério? É, eu quero Adivinha, gente A minha mãe pediu pizza pra todo mundo Venham pegar um pedaço Isso ficou melhor ainda Vamos nessa, James Vamos comprar uma pizza nova Eu tô bem com o que eu tenho Se quiserem, podem ir Você tem certeza? É uma pizza nova Tenho certeza Obrigado Isso foi tão divertido Mas não esquece de me marcar dessa vez, hein? Beleza, meninas Venham comer Tá, a gente Travou de novo Não Mas salvou? Eu não sei Só sei que eu odeio esse celular Ei, não jogue o seu celular assim Você pode quebrar ele E daí? Tá praticamente quebrado? Por que vocês não compram celulares novos pra gente? É Já vão lançar o iPhone 13 Será que podem comprar um novo? Você já tem o seu iPhone 8 Agora venham logo comer antes que a comida esfrie Que droga Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu nem tinha um celular Só tinha um telefone fixo Eu nem podia ligar que a sua avó ficava ouvindo tudo Hum, que sortuda por ter um telefone fixo Só tínhamos um orelhão Dá pra imaginar como é andar três quarteirões só pra fazer uma ligação? Ah, essa história de novo não É, a gente não tá nem aí pra como era a vida há 100 anos atrás Ah, eu não acredito nisso O vídeo não salvou Ah, quer dizer que a gente vai ter que começar do zero? Vocês podem fazer isso mais tarde, comam primeiro A sua mãe levou um tempo cozinhando Bom, quem sabe se a gente tivesse celular novo, não ia precisar regravar, não é? Tá pronta? Vamos Quem é? Meu namorado Põe alguma coisa aí Tô tentando Por que é tão difícil encontrar algo legal de assistir? Já procurou no Ulo? Já, e nada Nem na Amazon também Vê no Darman Quem sabe ele postou um vídeo novo O Darman tem um aplicativo? Tem, acabou de lançar Olha ali Ah, legal Hum, que tal... Babá malvada destrata a criança? Eu já vi esse Põe no... Mr. Fist é expulso da loja Já assisti esse E daí? Eu não vi Me dá o controle Não, eu tô escolhendo Você sempre pode decidir Eu não escolho não Me dá o controle Você escolhe sim Parece mentirosa Olha com isso É a minha vez Eu nunca escolho É a minha vez Ei! O dia só tá começando e vocês já estão discutindo? A Mayla nunca deixou assistir o que eu quero Ela sempre escolhe Por que é tão difícil encontrar em algo que as duas gostem? Porque não tem quase nada de bom Seria diferente se a Mayla não gostasse de assistir coisas tão bestas Eu não gosto de coisas bestas, você que gosta Ok, chega! Sabe em quantos canais eu tinha? Quatro E nós nunca brigávamos Tá bom E? Você quer um troféu? Ei, espera aí, por que toda essa gritaria? Estão brigando pra escolher o que assistir Se dessem pra gente as nossas próprias TVs como pedimos Ninguém ia brigar É, porque não podemos ter TV no nosso quarto Sabe, quando eu era criança só tínhamos uma TV Sem essa palestrinha de novo Eu não tô nem aí Tá bom Me dá o controle Pronto Por que você fez isso? Pra vocês pararem de brigar Bom, não importa, nós já temos que ir Disse a vovó que estaríamos lá a dez em ponto Deve estar com o café da manhã pronto É... Vocês já fizeram as malas? Por que a gente tem que ir pra vovó? Isso é muito chato Ai, eu não sei o que faremos com essas meninas Ok, chegamos As duas poderiam, por favor, tentar não brigar esse fim de semana Pelo menos até pegarmos vocês amanhã Pera, e o dinheiro? Por quê? Não é como se vocês fossem pra algum lugar E se tiver uma emergência? Então usem as suas mesadas A gente já gastou Ok, tudo bem Aqui Toma Só vinte, é sério? Cadê o meu? Vocês podem dividir O quê? Não viaja, pai Isso não dá pra nada Vai, me dá cem Cenzinho? Eu ganhava... Ah, me poupa desse sermãozinho, vai É, quantas vezes temos que dizer Não estamos nem aí pra como era a vida na era dos dinossauros Tá bom, então Se não quiserem os vinte, ficamos com a grana Porque como minha mãe dizia Você só sabe que algo é bom quando é retirado O quê? Mas... Olá! Pensei ter ouvido suas vozes aqui fora Ai, meu Deus Nossa, como vocês duas cresceram Vem cá, Mayla Eu sou ela Isso mesmo Sinto muito por isso Oi, minha querida Oi Oi, mãe Oi Mãe Tem certeza de que vai ficar bem com as garotas até amanhã? Tá brincando? Eu criei você e outros sete, não criei? Eu vou ser capaz de lidar muito bem com essas duas Tudo bem Fique de olho nelas e certifique-se de que elas não vão a lugar algum Ok Bom, então nos vemos amanhã, chamem se precisar de qualquer coisa Ai, esqueci Não tem sinal de celular aqui Não tem? A senhora tem Wi-Fi? Ah Seria aquele treco na caixa azul ali? Ah, sim É perfeito Podemos fazer um FaceTime Ah, ótimo Ok Tratem de se divertir Até amanhã Divirtam-se com a vovó Peraí, pai E o dinheiro? Pai! Vamos entrar Eu já ia fazer panquecas Esse lugar é mais pelunca É como se a gente tivesse entrado numa máquina do tempo Por que não liga pro seu namorado e pergunta se ele pode vir buscar a gente? Boa ideia E o que a gente vai dizer pra vovó? A mamãe falou pra ela não deixar a gente sair Ai, a gente fala que só vamos ali na loja da esquina De qualquer forma, ela vai tirar um cochilo Tá legal Ô vovó Qual é a senha do Wi-Fi? Eu não sei, querida Desculpa Eu não sou boa com essas coisas A senhora não sabe a senha? Não, me desculpe O que a gente faz agora? Ah... Deixa eu ver embaixo do roteador Às vezes tem lá Tá Isso é péssimo Como a gente usa o celular? Aqui O telefone fixo Tá Oi, sou eu Você pode vir pegar a gente? Tá legal, valeu Se puder vir agora, a gente tá... Alô? Quem é? Alô? Isso foi tão constrangedor E agora o que a gente faz? Podemos pedir um Uber Como? Não tem nem sinal de Wi-Fi É mesmo Eu acho que... A gente pode assistir TV Mas o que é isso? Preto e branco? Tenta mudar o canal Só tem isso? Vovó Só tem esses canais aqui? Desculpa, Mayra O que você disse? É a ela, vovó A sua TV só tem quatro canais? Sim Não é maravilhoso? São muitas opções Como consegue ficar feliz só com quatro opções? Bom, algumas pessoas não têm TV Então eu sou grata pelo que eu tenho Ah, eu adoro esse programa Deixa aí No dia seguinte Finalmente, mensagem chegando É, eu não sabia como era bom ter Wi-Fi Até que perdemos Não foi nada fácil Bom, tenho certeza que significou muito pra vovó que passaram tempo com ela É Falando a verdade No começo foi difícil Mas Aí Até que Ficou Bem legal Vamos assistir O que você quer ver? Nada Você escolhe Nossa Não acredito que não estão brigando Digamos que Estar na casa da vovó abre os nossos olhos pra muitas coisas Bom, fico muito feliz em ouvir isso Mas Vocês nunca terão que discutir sobre o que assistir porque Temos uma surpresinha pra vocês Comprou uma TV nova pro nosso quarto? É, bom Na verdade compramos Uma só Então uma de vocês pode usar a nova e a outra pode ficar com essa aqui Nossa Eu nem sei o que dizer Tá tudo bem, meninas? Pensei que ficariam mais animadas com isso Estamos É que percebemos Que não precisamos de tudo isso É Depois de passar um tempo na casa da vovó Eu não acredito que reclamamos tanto Na verdade estamos felizes de ter mais de quatro canais E Celulares Essas daí são as mesmas garotas Eu acho que sim De onde que veio tudo isso? Bem O que podemos dizer é que às vezes Você só consegue saber que algo é bom Quando é retirado Obrigada por abrir nossos olhos Eu tô tão orgulhosa de vocês, meninas Então é O que vamos fazer com isso? Porque eu não sei se podemos devolvê-la Sabe, eu tenho uma ideia Então, o que devemos assistir? O que a senhora quiser, vovó Uhul Isso é tão emocionante Ah, eu atendo Agora a gente tem que dar um celular pra vovó Alô? Eu tô muito basiquinha perto de você Não é melhor eu me maquiar primeiro? Para Você tá ótima Tanto faz Oi, Jasmine Oi, Ivy Oi O que eu te disse sobre bater na porta? Ai, desculpa O que você quer? Nós vamos fazer um vídeo Eu posso participar? Não Deixa a gente em paz Ok Vai começar Três, dois, um Ah, ah, ah Ei, pam, pam, pam Ei, pam, pam, pam Ei, pam, pam, pam Ei Você estragou o nosso vídeo, Rosa Agora vamos ter que começar tudo de novo Você é tão irritante Me desculpa Eu só queria ficar junto com vocês Mas a gente não quer ficar com você Ah, eu não ligo Se quiser fazer um TikTok com a gente Não, de jeito nenhum Não precisa tentar ser legal Ela vai encher mais o saco Vai brincar com as suas bonecas Ou seus amigos imaginários Faz o que você quiser Só deixa a gente em paz Ela sempre incomoda Foi mal por isso Eu fiquei mal Ela só queria ficar com a gente Ela é minha irmã mais nova Por que raios eu ia querer ficar com ela? Tá legal Vai começar Três, dois, um Ei, 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 ei E aí, o cinema ainda tá de pé? Sim, claro Eu posso ir no cinema também? Não, cuida da sua Peraí Não me diga que esse é o meu macarrão Não sei, tava aí na geladeira Era o meu macarrão Eu ia comer ele no almoço Ah, é, me desculpa Mas eu não comi muito Pode ficar se quiser Não, eu não quero mais ele Por que eu fui ficar com a irmã mais irritante do mundo? Ei, tá tudo bem, Rosa Não se preocupa Você pode almoçar comigo e minha mãe A gente vai num restaurante italiano Tem um macarrão ótimo Beleza Da próxima vez, fica longe das minhas coisas Eu vou me arrumar pra gente sair Vamos pro meu quarto Eu já tô indo Ei, Rosa Você tá bem? Eu só queria ficar mais com a minha irmã Mas parece que ela nunca quer ficar comigo Eu sinto muito Quer saber? Eu vou falar com ela, tá legal? Tá Gostei do seu colar Obrigada A minha mãe que me deu Sabe... O que é isso? Por que tá enchendo o saco da minha amiga? Não, não Ela não tá... Fui eu que vim falar com ela Eu já tava indo pro seu quarto Até mais Tchau Quanto mais você falar com ela Mais ela vai ficar no pé Só ignora Confia em mim Sabe... A minha irmã me irrita demais Eu acho que ela só quer ser como você Exatamente É muito irritante Você não tem uma irmã Então você não entende Beleza Eu só vou passar uma sombra E eu tô pronta Ah Você disse que comprou uma paleta nova Eu posso ver? Sim Eu só não tô achando Onde tá? Onde tá? A Rosa pegou Só pode Rosa Rosa Jasmine Vai com calma Você usou a minha paleta Rosa Oi Você usou a minha paleta nova Como pode? Eu nem tinha aberto ainda Me desculpa É que eu te vi usando maquiagem E eu queria ficar igual você Eu já cansei de falar pra você Não usar as minhas coisas Você estragou tudo Ainda dá pra usar Eu posso ver Não Deixa pra lá Por que você tem que estragar tudo? Às vezes eu nem queria ter uma irmã mais nova Sabe Você não devia falar assim com a Rosa Ela é muito irritante Se eu pudesse escolher Eu queria que ela sumisse de vez Não é verdade Eu garanto pra você que não é É fácil pra você falar isso Você não tem ideia de como é ter uma irmã mais nova Eve Você tá bem? Na verdade Eu sei como é ter uma irmã mais nova Mas Fomos separadas Sabe Eu sempre ficava brava com a minha irmã mais nova A Abe Mesmo com as coisas mais insignificantes Da mesma forma que você briga com a sua irmã Isso deixava os meus pais loucos Um dia Eu tava tão ocupada discutindo com ela por alguma coisa Que nem vi meus pais saindo pra um jantar Nunca tive sequer a oportunidade de me despedir Mais tarde, naquela noite Alguém bateu na porta A minha avó foi atender Mal sabíamos que um policial Estava prestes a nos dar a notícia mais triste Que já tínhamos recebido Ele nos disse que nossos pais Tinham sofrido um grave acidente de carro E nenhum dos dois tinham sobrevivido A gente não conseguia parar de chorar Como minha avó era muito velha Pra cuidar de nós Eu e a minha irmã Fomos colocadas no sistema Eu lembro de ver a minha irmã chorando E decidi que A partir daquele momento Eu não iria mais brigar com ela Finalmente eu comecei a ser gentil com ela Então, algumas semanas depois Uma senhora veio nos visitar Minha irmã e eu ficamos empolgadas Minha irmã e eu ficamos empolgadas Pensando que tínhamos encontrado nosso novo lar Mas então descobrimos que ela só levaria a minha irmã E eu não E foi assim Que nos separamos Então Eu sei como é ter uma irmã mais nova Eu me arrependo de ter passado tanto tempo brigando com ela Até deixei de passar tempo com os meus pais por causa disso Meu Deus Eu sinto muito que tenha passado por isso Eu me sinto horrível Tá tudo bem Já faz um tempo Eu não toco muito no assunto porque é muito difícil É Eu entendo totalmente Onde tá a Ebi agora? Eu não sei Eu tentei procurar por ela Minha nova mãe também tentou Todo mundo tentou Depois que a agência de adoção fechou Todos os registros foram perdidos Não dá pra acreditar Tem que ter algum jeito de acharmos a sua irmã Bom É a minha mãe Ela deve tá lá fora Tá pronta pra ir? Ah, é Eu acho que eu vou ficar aqui E falar com a Rosa Eu acho que é uma ótima ideia Bom, eu te ligo mais tarde Obrigada Por tudo De nada Me liga depois Tchau Tchau Ei, Jasmine Eu sinto muito mesmo Não Não precisa se desculpar Eu é que devia pedir desculpas A partir de agora eu prometo que eu vou ser bem mais legal com você Sério? Nossa Vem Eu vou te ensinar a passar a sombra direito Tá bom O que aconteceu com a Eve? Parece que eu ouvi ela chorando É Acredita que ela tem uma irmã, mas Elas foram separadas na adoção e a Eve não sabe onde ela tá Espera Sério? Nós temos que ajudar ela Eu também quero ajudar, mas Eu não sei como E se a gente ligar pra agência de adoção? Ela já tentou, mas Eles fecharam Mas e se... Desculpa, é a Eve Ela quer que eu mande o vídeo do TikTok que fizemos mais cedo TikTok? Como assim? A gente faz um vídeo do TikTok com as fotos da Eve Contando a história de como ela e a irmã foram separadas E se o vídeo viralizar? Talvez a irmã dela possa ver Uau Que ideia genial Viu só? Não sou uma companhia tão ruim assim Tá legal Vamos logo fazer esse vídeo Jasmine e Rosa gravam juntas um TikTok Tentando entrar em contato com a irmã da Eve No vídeo, elas mostram uma foto da Eve E contam a sua história sobre como ela se separou de sua irmã E que está tentando encontrá-la Em pouco tempo, o post acaba viralizando Milhões de pessoas veem o vídeo e compartilham com seus amigos Pra ajudar a Eve a encontrar com a sua irmã Jasmine e Rosa não conseguem acreditar E então, algumas semanas depois Uma visita inesperada bate a porta Ainda não acredito no tanto de visualizações que teve Obrigada por terem feito o vídeo De nada Eu só fico triste que não encontramos ela Eu atendo Oi, eu posso ajudar? Você é aquela garota do TikTok? A Eve está aqui com você agora? Ahn Por quê? Quem é você? Eve? Não acredito É você Isso aqui é um milagre Abe Vem aqui, querida Irmã? Eu senti tanto a sua falta Eu também Eu não fiquei um dia sequer sem pensar em você Eu também Eu te procurei por toda parte Mas, como me acharam aqui? Eu vi o vídeo no TikTok E eu reconheci o pingente na hora Olha, vocês duas têm que ficar juntas Obrigada por fazer aquele vídeo e me ajudar a achar minha irmã Ah, foi tudo ideia da Rosa Oi, eu sou a Rosa Prazer O prazer é meu Agora podemos ficar todas juntas Mal posso esperar Ah, bom Vocês querem entrar? Sim Baseado em fatos reais As duas são irmãs Que nem a gente Irmãs sempre ficam juntas Né? É Bela Eu quero te apresentar a sua nova mãe Ela acabou de te adotar Olá, Bela É bom conhecer você Pronta pra ir pro seu novo lar? Sim Vem, Adriana Vamos logo Ah, eu sinto muito, querida Só a Bela foi adotada O que ela disse? Eu não vou embora sem ela É Você não pode levar a minha irmãzinha embora É a única família que eu tenho Por que não levam nós duas? Bom Eu queria uma filha que fosse um pouco mais Nova Eu sinto muito Não me leva, por favor Ai Bela Eu sinto muito Nós precisamos ir Vamos Não importa o que aconteça Sempre seremos irmãs, tá? Adriana? Adriana Por que ninguém quer me adotar? Você vai ter uma família um dia, querida Depois que sua irmã Bela foi levada de lá Adriana ficou aos prantos Imaginando se um dia ela seria escolhida por alguma família Ela ainda passa muito tempo no orfanato Desejando profundamente ser adotada por alguém Mas dia após dia É deixada para trás Por ser mais velha do que as outras crianças do orfanato Até que um dia Ela participa de uma entrevista com um repórter Que está fazendo uma matéria sobre adoção E que mudaria sua vida para sempre Gravando Mocinha, qual que é o seu nome? Adriana Mas que nome bonito E qual a sua idade? Eu tenho 13 anos Tudo bem, Adriana Se tivesse três desejos Quais seriam eles? Pode ser qualquer coisa no mundo Meus três desejos seriam Família Família E família Eu só quero uma mãe E um pai É só isso Uma mãe Ou um pai Eu seria feliz com qualquer um E depois que o vídeo da entrevista foi ao ar Ele viralizou E teve milhares de visualizações na internet E poucos dias depois A agência de adoção recebeu milhares e milhares de formulários pedindo para adotar Adriana Até que um dia Seu desejo de ter uma família finalmente se realizou Oi Você deve ser Adriana Estamos felizes em te conhecer Obrigada Vocês devem ser Bela Mas eu não entendo A última família da Bela não deu muito certo Então eu consegui mexer uns pauzinhos Porque, afinal, irmãs sempre ficam juntas Não é? E aí E aí E aí E aí Obrigado.